E a partir de agora, eu anuncio que está aberta a votação. Agora é com quem está do outro lado da telinha. Se liga nessa resposta, hein? Quem você quer que vença o BBB 24? O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre a grande final do Big Brother Brasil 24. A pesquisa final do Votalhada, dia 16 de abril, 21 horas, indica Davi, o grande campeão com 73,93% dos votos. Veja a seguir detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site Votalhada.com.br Pesquisa final. Quem deve vencer o BBB 24? Dia 16 de abril, 21 horas. No primeiro momento, o site Votalhada disponibiliza todas as enquetes promovidas por sites. Na sequência, todas as enquetes promovidas pelos perfis do Twitter. No site Votalhada você também encontra todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube. E também as enquetes do Telegram. E as odds das casas de apostas. E no topo da página, dados consolidados. Quem deve vencer? Pesquisa final. 16 de abril, 21 horas. O total nos sites. 4.189.751 votos. O total no Twitter. 447.410 votos. O total nos canais do YouTube. 1.678.600 votos. E no Telegram, 35.823 votos. E a média ponderada com um total de 6.351.584 votos. E os resultados parciais. O primeiro, elevando o título de campeão do BBB24. Davi, 73,93%. Segundo, Mateus, 18,41%. E terceira, Isabelle, 7,66%. E, sim, 1,267. E, sí, 1,268.000 votos. E, sí, 1,264.000 votos. O, eu, 12,!? E, sim. E, sim, 1,268.000 votos. Legenda Adriana Zanotto